Você consome remédios apenas com receita médica ou é adepto da automedicação? A partir de junho será realizada uma pesquisa em 35 mil domicílios de todo o país para conhecer os hábitos de consumo de medicamentos pelos brasileiros. Tomar remédios sem orientação médica, abandonar tratamentos por conta própria após os primeiros sinais de melhora, não respeitar os horários dos medicamentos. Essas são algumas práticas comuns entre a população, mas que podem colocar a saúde em risco. É questão de gripe, resfriado, eu acho que como é uma coisa mais corriqueira, a gente acaba se automedicando. Mas não é muito recomendável, porque, por exemplo, até numa gripe você pode mascarar uma dengue, né? Então, eu acho que o fundamental seria uma intervenção de um médico, de um pessoal da saúde, é muito importante. O governo federal está atento a esse hábito e, pensando nisso, o Ministério da Saúde vai fazer uma pesquisa esse ano para traçar o perfil de consumo de remédios pelo brasileiro e, a partir daí, tomar medidas para evitar a automedicação. Esse levantamento vai ser feito a partir de junho em 35 mil domicílios de todo o país. As famílias do Brasil, os municípios já foram selecionados e a gente espera a contribuição e a participação da sociedade para que a gente possa formar, então, uma base, uma linha de informações sobre uso e acesso a medicamento no Brasil importante para o planejamento das ações de saúde do Ministério da Saúde e do próprio SUS. Medidas de restrição ao acesso a medicamentos já foram tomadas pela Anvisa, como aconteceu com os antibióticos. Desde novembro de 2010, para a compra desses remédios, é preciso deixar uma via da receita médica na farmácia. De acordo com especialistas, a automedicação pode piorar o problema e até colocar a saúde em risco. Por isso mesmo, seguir a orientação médica é fundamental. O principal problema, o principal risco é retardar o diagnóstico e, futuramente, exigir um procedimento terapêutico mais complexo. Descrever todos os sintomas ao médico na hora da consulta, respeitar a dosagem certa para o tratamento e não ignorar dores contínuas são outras recomendações que devem ser seguidas. Algumas pessoas já têm essa consciência. Eu, geralmente, não gosto de remédios. Eu sou avesso a remédio. Então, eu só tomo remédios quando o médico realmente prescreve.